Ué! Deu peco! Relaxa, 3D, 3D. É eu e tu, Naki. Vamos ensinar a moda antiga, não precisa falar nada, ó. Vamos sem atirar, sem atirar, sem atirar. Sim, sim, sim. Olha lá, olha lá, olha lá, Gal. Sem atirar, sem atirar. Ó, olha lá. Ó, sem atirar. Sem atirar. Ó, ih, ó. Hummm. 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 Não precisa falar nada. Não precisa nem falar. Caraca, olha o kit dos caras, mano. É, mano. E aí, Gal? E aí, você vê? Aqui, sem atirar, né? Aqui, sem atirar. Olha lá, olha lá! Olha como ele veio! 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 Há que tipo? É, vamos ver quando! Äh dilatou! Det